José da Costa Nunes, Zé Amarilho, o cacimbeiro, nasceu no histórico sítio Caetitus, em uma casa simples. Depois a mesma foi morada de seu tio, Marciano Ferreira de Albuquerque, e alguns anos depois, abrigou a empresa de ônibus São Judas Tadeu, é um dos berços pioneiros do povoamento do núcleo familiar arapiraquense. Ali, Amarilho mergulhou no mundo da infância, do trabalho, e foi como pássaro livre, nas campinas de sua nostálgica infância. Ainda morou no sítio Baixão, com outra rama de sua parentela, pois ali foi também povoado por seus ascendentes, os Pereiras Nunes de Albuquerque, fundadores dos Caetitus, Capiatã e Baixão. Teve como troncos, Manuel Cupertino de Albuquerque, e sua esposa, Francisca Maria das Chagas. Esta é irmã de Manuel André Corrêa dos Santos, um dos principais fundadores de Arapiraca. Há várias décadas, é morador do sítio Cangandu, onde, segundo o mesmo, foi sua a ideia e a ação de trazer energia elétrica para o lugar. E sua morada foi a primeira a ter a claridade artificial. É um ser que, mesmo na simplicidade, contribuiu para esse quadro de sucesso econômico em que se encontra Arapiraca, iniciando em 1842, lá na Mangabeira, por seus ascendentes, até os dias atuais com sua desenvoltura na agricultura. Nas dificuldades com a falta de água em Arapiraca, foi cavador de cacimbas para o consumo de sua gente. Foi administrador de fazenda e ainda hoje mantém suas atividades como agricultor. Homem honrado, deixa sempre bem claro que sua fortuna é sua família, seus amigos e sua história. Uma história de muitas dificuldades, mas com predominância de resignação e superações galgadas na esperança e na fé, elixir do fiel cristão. A terra, o cavar das cacimbas, a picareta, a par, o balde, a corda, o puxador, a água, o fumo e sua enxada são instrumentos, ferramentas, produtos, frutos e companheiros de lutas travadas nas batalhas do guerreiro Amarilho. Esposo, pai, agricultor, componente das tradicionais famílias que formam a base populacional de Arapiraca, assim José da Costa Nunes, Zé Amarilho é uma das tradicionais raízes de Arapiraca.